Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um videozinho, primeiro do ano de 2020 e a gente já vem aí com algumas novidades, vamos fazer um bate-papo sobre o que vai ser esse ano de 2020 no canal. Primeira coisa que mudou no canal, que você já deve ter percebido, é o nome do canal, o nome do canal passa a se chamar agora Garagem do Tio Davies. Anteriormente o canal chamava-se Fusca do Tio Davies, mas eu ficava muito limitado a Fusca, a vídeo relacionado ao mundo Air College, ao mundo Fusca, 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 e não que vá mudar radicalmente, mas esse ano eu pretendo colocar mais, mais conteúdo, mais assunto. O primeiro deles é, vai ao ar aí, é, nessa, nessa primeira, em janeiro agora, vai ao ar aí, o canal, vários vídeos que eu fiz sobre o resgate da Kombi, você já deve ter acompanhado, se você segue no Instagram, o Instagram tá aí em cima aí, ó, se você segue no Instagram, é, já deve ter visto as fotos da Kombi, trouxe uma Kombi lá de Jaú, no interior de São Paulo, é uma Kombi 7.9, uma Kombi rara, assim, é bem antiga, não tão antiga quanto as Corujinhas, mas é uma das antigas, roda assim com fuga, é uma versão rara, fuga, que é a versão luxo, então é uma Kombi bacana pra poder fazer um projetinho aí, pro canal. E, então, em janeiro agora vai ter vários vídeos referentes a essa, essa saga aí da, do resgate da Kombi. E, e vai ter vídeo de outros carros também, é, outros Fuscas, outros derivados a ar, pode ser que tenha, alguns videozinhos de outros carros que não só os derivados a ar, mas a gente vai tentar inovar, pra crescer o canal um pouco mais. É, a gente tá chegando aí perto de, perto de dois mil inscritos no canal, é, hoje a gente tá aí com mil novecentos e noventa e sete inscritos, tá, falta aí três inscritos pra completar dois mil. Mas, no ano de dois mil e vinte agora, a gente vai tentar crescer um pouco mais, a gente vai tentar fazer com que o canal cresça um pouquinho mais, mais, trazendo mais conteúdo pra vocês. A outra, a outra novidade, além da troca do nome da garagem, né, que passa, passa de Fusca de um deles para a garagem do Tio Dentes. As redes sociais também mudaram, todas elas, o Instagram mudou, o Facebook mudou, todos eles chamam assim, garagem Tio Dentes, então, vai ficar padronizado, isso vai ser bacana. O outro ponto é que vou tentar fazer um pouco mais de vídeo e numa sequência bacana, então, os vídeos tendem a ser segunda, quarta e sexta. São três vídeos por semana. É, e dentro dessa, dessa, desse cronograma, vai ter vídeo dos encontros que a gente participa, vai ter vídeo de carros que eu, que eu, que eu, que eu esteja usando pra fazer teste, vai ter vídeos de, assim, todo, todo tipo de, de conteúdo possível referente a esse mundo de air quality, nós vamos tentar fazer aí. Então, vai ser, vai ser bacana isso daí. É, é, continuo com o Fusca, não vou desfazer dele, pelo menos por enquanto, não é a ideia desfazer do Fusca, porque o Fusquinha tá bom, tá gostoso de andar, então, continuarei com ele aí, por um bom período, não tenho intenção nenhuma de vender, apesar do pessoal mandando mensagem também, mandam bastante mensagem pra mim lá no Instagram, e aí, vai virar o Fusca, vai virar o Fusca, não, 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 Fusca, por enquanto, Fusca não vai ser vendida. A não ser que a gente receba uma oferta muito, né, tentadora, aí, a gente ainda não se, mas do contrário, não, o Fusca continuou aqui, por isso, tipo. É, que mais de atualização, diferente a 2020? É, parceria com a MV Custom Garage, né, MV Garage Custom, não sei a sequência certa do nome, mas, lá na MV Garage, né, que é uma parte lá, não, não é uma parte, mas um dos donos na MV Garage, é o presidente da Metropolitan Books, que é o Edson, que é o clube que eu participo, então, o projeto da Kombi, vai ser feito lá na, na MV Garage, e, mais uma vez, lembrando, né, você vai ver, você vai ver aí os vídeos da Kombi, é, a Kombi, eu não vou fazer, é, é frisinho, não, tô dando pelo, tô dando, não, a Kombi vai ser reformada, pra ficar bonita e andar, esse é o objetivo da Kombi, eu não, não quero gastar muito dinheiro na Kombi, eu quero deixar a Kombi, preparada pra andar nas ruas, com segurança, e bonitinha, esse é o objetivo, restaurar o carro, uma que eu não tenho dinheiro pra isso, né, e outra que eu quero muito andar com a Kombi logo, porque, meus moleques, daqui a pouco, meu, o Henrique tá novinho ainda, mas o Davi já curte bastante, os carros antigos, então, eu quero passear com ele, bastante de Kombosa também, e eu confesso que as primeiras impressões com a Kombi, foram bem bacanas, eu dirigi a Kombi, é diferente de dirigir a Kombi, do que dirigir o Fusca, o espaço, né, da Kombi é bem maior, é, é bem bacana, eu gostei demais, gostei mesmo, então é isso, o que mais temos de novidade, deixa eu ver aqui, se eu fiz alguma anotação, mais ou menos aqui, não, não tem, é, nome do canal, que mudou, agora passa a se chamar, garage to Davis, vídeos, três vezes por semana, segunda, quarta e sexta, é, projeto da Kombi, a Kombi vai entrar no canal, agora, com mais frequência, é, devo ter aí, essa parceria aí com a MV, custom garage, que, e é o parceiro nosso aí, que vai ajudar na, na reforma da Kombi, e se você tem interesse em reformar seu carro, fazer mecânica, suspensão, rebaixar, colocar manga de eixo, e seja lá qual for o trabalho no seu barco, procura a turma lá da, da MV Garage, que o pessoal lá, é gente boníssima demais, e, vai ajudar você a realizar seu sonho aí, do, do seu barco, deixa eu ir pra aqui, pra que o senhor tá legal, né, a MV Garage é um pessoal muito bacana, e, tenho certeza que vai ser uma parceria de sucesso aí, pra esse ano de 2020, é, a turma com a Metropoli de Tampoucos, a gente vai fazer, bastante, passeio, por esse Brasilzão afora, pra, em viagens, é, pro interior de São Paulo, viagens pra, fora do estado de São Paulo, então, vai ter, vai ter bastante conteúdo, então, já aproveito, e deixo aqui o, 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 o recado, quer acompanhar aí, essas aventuras todas, esse projeto da Kombi, já se inscreve aí no canal, e ativa as notificações, pra você não perder, nada desse projeto, vai ser muito bacana mesmo, muito bacana mesmo, você curte esse mundo de AirCode, chegou no lugar certo, pra gente poder, compartilhar aí, as informações, e claro, né, se você gostar do vídeo, deixa aquele joinha aí, que ajuda muito, a gente, a fazer esse tipo de conteúdo, cada vez mais, se você deixar o like, vai ajudar cada vez mais, e se você deixar o like, o seu, o seu like, vai fazer com que o YouTube, entenda que você gostou, e vai mandar esse vídeo, pra, muita gente, né, então, o like faz, muita diferença no vídeo, então, quer ajudar o tio Davison, deixa aquele joinha aí, no vídeo, e se inscreve no canal, no canal, o que é isso? Mas tá entrando aqui, com tudo, o que que é isso? O que que é isso? Bom, Beto, então, é isso aí, é, a gente vai tentar, fazer um conteúdo, bacana aí, pra 2020, espero, poder fazer bastante conteúdo, bem legal aí, no canal, e o, o destaque, pra esse ano, pelo menos, pra esse começo de ano, e eu acredito, que vai ser ao longo do ano, é a Kombi, então, a Kombi, vai ter aí, vai ter bastante novidade, sobre a Kombi, porque a Kombi, vou falar pra vocês, a Kombi, tá bem, enjudeada, a Kombi, precisa de um talentinho, pra ela ficar bonita, pra andar, que nem o pessoal, lá do grupo, na Metropolita, fala, é, suspensão, chão, e roda, pior que é verdade mesmo, você faz a suspensão, coloca uma roda, e deixa ela, bem baixinha, rapaz, eu vou falar uma coisa, pra você, é outro carro, e eu pesquisando, na internet, referente a Kombi, Kombi Clipper, Kombi Clipper Luxo, da 79 e tal, eu encontrei uma, deixa eu até ver, se eu consigo achar aqui, pra ver que tá parado, no farol, deixa eu pesquisar aqui, tá aqui, achei, Cruella, Cruella 79, o projeto da Kombi, vai se inspirar muito, nesse projeto aí, da Cruella 79, é um projeto, bem simples, bem simples mesmo, mas ficou, assim, fantástico, assim, a simplicidade, falou mais alto ali, ficou perfeito, o carro, perfeito, 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 muito bacana, então eu vou me inspirar, nesse projeto, e vou fazer a Kombi, muito parecida, com esse projeto, do rapaz aí, que eu nem sei quem é, conheci, vi na internet, eu cheguei até, a mandar mensagem, pra ele, pelo direct, no Instagram, a gente trocou a mensagem, e, vou seguir, a ideia dele lá, que é muito bacana, é simples, simples, e o carro, ficou perfeito, é isso, galera, feliz 2020, pra todos, esse foi o rolezinho, aí, com o Fusca, do Chul Davis, aí, essa resenha, sobre 2020, novas, novas ideias, pro canal, novo projeto, que é a Kombi, e quem sabe, não aparecem novos projetos, por aí, pra gente poder, fazer mais conteúdo, né, então, quanto mais conteúdo tiver, mais bacana, fica, pro negócio, então, a gente vai tentar, fazer um conteúdo, muito legal, pra você, ficar junto, com a gente, aí, nesse ano 2020, então, mais uma vez, dia de 2020, pra todos, se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha, acompanha aí, as aventuras, do Fusca, não é mais Fusca, do Chul Davis, agora é a garagem, do Chul Davis, mas acompanha aí, as aventuras, pra esse Brasilzão, afora, vai ter aí, nos próximos vídeos, o, o resgate da Kombi, que vai ser, bem bacana, são aproximadamente, cinco vídeos aí, vai ser bem legal, tem toda a história aí, desde eu, alugando a carretinha, indo pra Jaú, encontrando a Kombi, trazendo a hora de volta, tem, tem bastante conteúdo, beleza? Então é isso, minha turma, eu vou ficando por aqui, então, um grande abraço pra vocês, Peace, fui!